Tatiana e Marques e os anjos, é que os anjos que andam com ela, que os anjos digam amém. Podem entrar Tatiana e Marques! Festa, festa popular com Meryvã Silva! Tocando só sucesso! Mas um dia a situação, e eu continuo sonhando, como pode ser? Você querer ficar comigo, ou se nem se questionou, alguém me diga porquê? Você me amar assim, e deixar-me um mundo tão lindo? Todo dia eu sempre me pergunto, qual amor foi acontecer? Eu sempre me pergunto, qual amor foi acontecer? Eu sempre me pergunto, qual amor foi acontecer? Você não é essa só, eu estou aqui com você, por isso eu canto assim, e eu sempre estará em meu coração. Eu sempre me pergunto, qual amor foi acontecer? Eu sempre me pergunto, qual amor foi acontecer? Eu sempre me pergunto, qual amor é acontecer? Eu sempre me pergunto, qual amor foi acontecer, eu sempre estará em minha Flame, e eu sempre liçar em seu Quiz ? Mas por minha voz, do meu lado minha voz, esse amor tão incolente, eu já creio ele transparente, que me faz inconsequente, me prolonga dependente. Se fazer o risco de força chorar, que não assim poderá mudar, se o destino se quiser, assim será. Mas você dormiu por mim, por tudo que eu tenho, e isso é só um feliz, que sempre eu não sei, você não está só, eu estou aqui com você, por isso tanto assim, você sempre estará em meu coração, você não é só só, eu estou aqui com você, por esse amor, eu já coupe você, por isso tanto assim, eu sou exatamente, eu estou aqui com você, por isso Tagarīlóis, O que eu sei também, você não é só só, eu estou aqui com você Por isso eu canto assim, você sempre estará em meu coração O seu amor por mim, o seu amor por mim O seu amor por mim, você não é só, eu estou aqui com você Por isso eu canto assim, você sempre estará em meu coração O seu amor por mim, você sempre estará em meu coração Beleza, está aí 2, 4, 6, 7, 20, 40. Maravilha. Guarulhos. Guarulhos, é da terra de Pereira. É todo mundo de Guarulhos Pereira. E o grupo que ele acompanha, esse que é o Zanjo, hein? É o meu Zanjo. Aí, tá vendo? Tem mais 15 anjos, né? Que diferença. Vem cá, vem cá, ô bonitinho, vem cá. Olha o meu Zanjo, como é diferente, olha. Olha o Zanjo. Que que é isso? Deixa eu ver. Eu vim ele abraçando aqui. Posso fazer uma pergunta? Eu prometo que vai falar a verdade. Prometo. Tá bom. Então, de repente eu abraço, depois eu pergunto. Vamos outro abraço nela. Isso, pronto. Posso fazer uma pergunta? Ele tá fedendo pra cá, não? Não. Pode falar, não? Pode falar. Tá bom, ele tá cheirando, hein? Tá cheirosinho, hein? Só tem o perfume dela. Tá cheirosinho. Ela não é o meu Brasil. Tem o... É o meu Brasil. E aí, ó. O menino. Ei, viu? Ei. Eu posso apresentar o Zanjo? Pode. Vou garrar. Deixa eu ver aqui. Você é a... Emily. Rauna. Zélia. E o... Ah, vem lá. Vamos fazer o seguinte. Põe um pedaço da música que eles participam aqui. Vamos para o nosso intervalo. Eu volto daqui a pouquinho, tem muita novidade, tem um vai ou não vai O Robson Mello, que já venceu dois programas, vai tentar o terceiro programa hoje E vem uma menina para desastre, daqui a pouquinho, não vai ou não vai Vamos conseguir mais Tatiana e Marques, rapidinho, não saia daí Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai se entregar pra mim Tentinho